Olá, nosso convidado de hoje aqui no Quintas com Quintais foi militar por mais de três décadas. Ainda menino, foi levado pelo seu pai para Presidente Vargas, onde começou a desfilar na Portela. Em seguida, seguiu para Beija-Flor e integrou por anos a equipe do show do carnavalesco Joãozinho 30. Eu entrevisto hoje o meu amigo Bira. Tudo bem, Bira? Tudo bom, amor. A satisfação está aqui contigo no Quinta dos Quintais. É verdade. Bira mais conhecido como Biradense, né? O carnaval incorporou esse nome, né? Me tornei como Biradense. Biratã de nome, de batismo, Biro de apelido, Bira Xavier, que eu fui batizado pela Sandra de Sá e tornou-se também meu nome de guerra na Força Aérea Brasileira. Quantos anos de Força Aérea? Trinta anos. Isso te ajudou nessa coisa da disciplina, da organização, do alinhamento e da... É, me ajudou muito, né? Eu costumo dizer que todos nós viemos de uma educação familiar. Mas eu comecei a praticar atletismo com 10 para 11 anos de idade, na prova de salto em altura. Eu acho que é ali que me deu essa oportunidade de ver o próximo na organização, de respeito, entendeu? Na limitação, na superação, principalmente. E a Força Aérea, quando eu entrei, que eu já era atleta, né? Em 1981. O militar em si, né? Todos nós sabemos, ainda mais que eu peguei numa época saindo de uma ditadura. Mas eu fui um militar esportivo, vamos dizer assim, né? Mas sempre dentro das normas e regras. Então, isso também colaborou muito dentro da organização. Essa questão da disciplina sempre ajuda, né? Ajuda. Abre portas, Mauro. É, porque as pessoas também acham que o carnaval, carnaval é meio bagunça, faz de um jeito. Justamente. Não é bem assim. Não é bem assim. E eu costumo dizer, se me permite, né? O carnaval, ele se profissionalizou de uma tal forma que eu tenho várias vertentes, vamos dizer assim, né? Na minha trajetória de vida, né? Família, a parte do esporte, que é o atletismo, fui modelo, fiz dança, entendeu? Eu também já fui modelo. Fui, desfilei. Estou querendo até voltar de novo, porque tenho um colega que falou, Bita, eu tenho que voltar. Aliás, já estou cascudo, né? Mas eu sempre gostei, sempre... A minha esfera sempre é dentro de arte, educação física, esse tipo de coisa. E sempre trouxe para o carnaval, né? Família, amigos militares, modelos. Uma amiga minha, a missa, eu levei até, apresentei o seu Wagner na Imperatriz, saiu num carro, para ter a concepção de o que é o carnaval, né? Você vê a organização. Então, não tem prova melhor de que você está naquele momento, de que você ouvir falar alguma coisa que não é uma verdade. É, isso é interessante, você poder passar para as pessoas realmente o que acontece nos bastidores do carnaval, né? Principalmente. Ô, Bira, você já foi folhão, figurinista, carnavalesco, coreógrafo, de comissão de frente e de ala coreografada. Dessas inúmeras atividades, qual é que mais você se identificou? Olha, cada um tem uma história, né? Eu, agora, no momento, né? O grupo Biradente está completando, completou, né, no carnaval de 2024, 38 anos. Eu mesmo completei 48 anos no mundo do samba. Eu comecei cedo, você sabe da minha história, com 13 anos eu já era figurinista, do bloco perto lá de casa, eu que inventava as fantasias, copiando, praticamente copiando as fantasias do João Jorge Clemente e Trintas, que eram as revistas da época, Fatos e Fotos, Manchete e O Cruzeiro. Sendo que o menino daquela época, com 13 anos de idade, era uma criança. Hoje a gente não tem mais uma criança. A criança já nasce praticamente de olho aberto, mexendo no celular, né? Já vira. Antigamente, a adolescência, até você chegar, era diferente. E também, o que acontece? Nós não tínhamos muito recurso, né, Mauro? Hoje você tem uma caçula, você tem outras lojas que favorecem ter isso. Antigamente... Você está falando em termos de material. Em termos de material e acesso. Porque antigamente, uma internet, hoje você não sabe fazer, você pesquisa como faz isso e você chega. Mas nós somos do tempo que tinha poucas coisas. Então era papel machete. Tinha que comprar livro de arte, tinha que viajar para o exterior para comprar livro de arte, pagar excesso de bagagem. E eu já tinha esse negócio. E eu não tenho, assim, uma direção. Eu fiz comissão de frente na Grande Rio por três anos, em 1997, Madeira Mamoré, à volta dos que não foram lá no Guaporé. Foi com o Alexandre Lousada. Engraçado que eu já entrevistei vários profissionais nesses anos todos de programa. E eu me impressiono muito que como as pessoas têm o carinho pelo Alexandre, por ele ter dado a oportunidade ou para figurinistas, ou para decoradores. Alexandre, eu não fiz comissão de frente, não só na Grande Rio com o Alexandre, como eu fiz caprichosos também, no especial com ele. Entendeu? E o Alexandre Lousada faz parte da história do Grupo Biradense, como o Mauro Quintaz também faz. Fácil, fácil. É, você já deu oportunidade para a gente também, entendeu? Então, cada peça, vamos dizer, desse quebra-cabeça, é que nos exaltace em questão de vários momentos. Que, através de vocês que nos dão oportunidade e confiam no nosso trabalho, é que a gente mostra o que nós sabemos fazer. E como é que surgiu o Grupo Biradense? Quando ele surge? Quando te dá o start de falar, vou fazer? É, eu já desfilava na Portela, né? Eu desfilava na ala Jovem Flu, do finado Sérgio Ayúbe. Essa ala vinha sempre posicionada atrás da águia. Uma ala que era tradicionalíssima na gremiação da águia, né? E depois eu saí, quando houve a divisão da Portela com a tradição, com a tradição, em 84, eu fiquei na Portela, entendeu? Eu saí na ala do Chino e depois eu entrei para a ala do Jerônimo. Que o Jerônimo já tinha... Jerônimo é um grande mestre-sala da Portela. Sim, é, mestre-sala, passista, né? Atualmente já me mandou o recado que está no Parentins lá, porque ele é caprichoso, né? Que azul tem que ser caprichoso. É verdade. Exatamente. Então, eu, nesse meio termo de oportunidade, eu já vinha de um Aguibara Dudu, que é um grupo... Agora está até voltando o Aguibara Dudu, mas antigamente o Aguibara Dudu, que era liderado pela Vera, que era uma senhora militante de culturas afro, então tudo era voltado para isso. Eu já era modelo... Isso, década de 80? Década de 80, mas antes disso o Aguibara já estava em atividade. Eu entro no Aguibara nos anos 80. Aí, precisou, porque eles faziam sempre um evento chamado A Noite da Beleza Negra. Olha... É, A Noite da Beleza Negra. E eu, como modelo, nesse tempo eu namorava uma menina, Marcilene, que ela era modelo também, e através de boca a boca, poxa, o Aguibara está precisando de modelos negros que vai ter A Noite da Beleza Negra. Já integrante do Aguibara tinha a professora Ana Hilda, que já dava aula de modelos lá no Aguibara, que a sede era em Madureira. Ainda permanece, né? Mas retornando aí, resgatando aquelas origens. Enfim, nesse momento, eu já no Aguibara e na Portela, envolvido com o Carnaval, ela, com família em Nilópolis, soube que a beija-flor de Nilópolis precisava de grupos. Grupos, atualmente, é denominado como ala de comunidade. Sim. Você sabe, por isso que eu não tirei grupo biradense. Sendo, olha a história que você me perguntou. Aí, era baile de charme, de origem negra também. Baixo do viaduto? Não, ainda não tinha essa origem do baixo do viaduto. O Black Music, quando começou com o disco voador, era em Marechal Hermes. Aí, a galera que nós montamos, esse grupo de modelos negros para desfilar no Aguibara, e nós não tinha WhatsApp nessa época, não tinha telefone e celular, e nós praticamente nos unimos. E, eu já era do Carnaval, montei, aí ela foi à Nilópolis, na casa da tia, ficou sabendo, e ela chegou para mim e falou assim, olha, a beija-flor está precisando de grupos negros, que o seu Joãozinho, ele está precisando. Eu falei, e como, olha só como é que são as coisas, né? A coisa quando tem para acontecer. Eu falei para ela, eu não vou para a Nilópolis, porque eu não conheço ninguém lá. Era longe, né? Era longe, ninguém tinha carro. Só no 33, ou se não, no Cascadura Nova Iguaçu, pegando em Madureira. Mas era uma época boa, né? Que a gente poderia andar na luz do luar. Para ir, era mais tranquilo. Então, eu falei para ela, eu não vou. Aí ela falou assim, poxa, vê se você vai. Aí eu falei, não, eu não vou. Eu já estou aqui na Portela, eu já estou aqui tranquilo, eu não vou para lá. Aí ela foi, reuniu essas pessoas que a acompanhou. Ela mesmo fez a coreografia, eu não fui. E ela foi, dentro do trabalho que ela mostrou. E nós, que convivemos com o João, você muito bem, que trabalhou diretamente com ele, uma pessoa de gente. Eu já estou falando porque é a origem. Não aprovou. Na cara dele. É, não aprovou o trabalho dela. Mas deu uma nova chance que ela retornasse com aquelas mesmas pessoas para mostrar o trabalho. Então, foi aí que começou praticamente o Grupo Viradense. Eu reuni as pessoas, falei, eu vou fazer a coreografia, mas não vou. Não, você vai, você vai, eu vou fazer, mas não vou. Eu acabei indo e eu marquei para as pessoas, Mauro, para ir todo mundo de branco. Que naquele tempo não tinha. Então, eu posso dizer, né, já dentro de um assunto aqui do Quintagem, na Quinta dos Quintagens, eu fui o primeiro a introduzir a roupa branca no Carnaval, no maior número, que eu já fiz até uma matéria. Naquela época, quando tinha Esquentando os Tamburins, foi um Chiquinho, Espinosa, Rede Manchete. Ele achou isso interessante, que ele me chamou para fazer um trabalho e eu cheguei com todo mundo de branco. Aí eu marquei com eles, né, nós fomos, e fiquei de fora. E as pessoas fazendo a coreografia. Eu não conhecia Joãozinho Trinta, próximo. Ele baixia naquele tumulto cheio da quadra de Nilope, de repente surgiu aquele baixinho do meu lado. Eu não sabia quem era, né, aquele tumulto. Aí ele sabe que ele tinha uma fisionomia boa para guardar as pessoas. Ele foi em cima da Marcilene, perguntando. Era um computadorzinho. Um computador, né. Aí, encurtando a história, a Marcilene falou que foi eu que fiz a coreografia. E aí o Joãozinho se encantou. Aí ele se encantou, puxou. Que lembranças dessa foto que você traz, né? Jovem, tinha cabelo. Esse barracão foi ali na Nível Benévolo, né, no Catumbi. Aquela escada ali dava acesso ao ateliê do Viriato Ferreira. Olha, que time, hein? Que time. Então eu convido... Viriato Ferreira, quem não conhece, foi um grande figurinista carnavalês, que trabalhou, foi responsável por boa parte do sucesso do João. Sim, sim. A qualidade dos figurinos do Viriato, ele era destaque, né? Nossa, altamente, né? Aí ele me chamou, me puxou pelo braço na quadra, me botou em frente de quem? Do Laíla. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. As pessoas que eu via da arquibancada circulando pela escola, de repente, estava tudo perto de mim. Aí o João falou para o Laíla, olha, esse menino aqui, ele está fazendo aquele grupo todo de branco. Fala com ele para ele fazer mais duas alas aqui na escola. E o Laíla, enlouquecido com o ensaio, eu fiquei lá que nem um dor de pau parado, congelado, porque era uma autoridade para mim no carnaval. Marcou no barracão que eu fui, ele conversou comigo, juntamente com o João, e além do trabalho que eu assumi, que não era chamado de grupo biradense, era negrarte, era negrarte porque nós desvinculamos do Aguibar e fizemos um grupo de modelos negros com a professora Anaída Chamado Negraça. E eu fiz mais duas alas de comunidade, no qual, a partir daí, ele me... O grupo biradense começa com grande estilo, né? É. Laíla, João Trinta, Miriato, até mais. E quem me levou para Grande Rio, né, que eu botei até essa bandeira aqui, foi o presidente Alinho de Oliveira, essa bandeira aqui, acho que já deve ter quase uns 25 anos, porque ele me... É, está toda amarelinha aqui, mas eu tenho uma consideração, respeito muito e um carinho especial pela Grande Rio, porque esse momento todo, que quem me levou para Grande Rio em 1992 foi o Laíla. E lá eu estou até hoje. Ô, Bira, falando em coreografia, falando em representatividade, a Mercedes Batista é uma inspiração para você, para o grupo, Bira como um todo? Dona Mercedes Batista, Mauro, para todos nós, até mesmo para aquele que não... Os jovens, né, que estão chegando, né, coreógrafos, mas para todos nós antigos, eu não fui aluno dela, mas eu conheci a oportunidade de conhecê-la, entendeu? É um espelho, porque foi a primeira bailarina negra e colocar uma ala coreografada no Acadêmico do Salgueiro no Carnaval de 1963 com Chica da Silva, com o carnavalesco Fernando Plamplona, no qual a gente ainda tem algumas pessoas vivas que fizeram parte desse primeiro momento, que é o mestre Dionísio. Sim, a Mercedes levou... O balé para o mundo. E para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é o tempo da cultura. Pena que, infelizmente, você sabe que o nosso país é curto de memória. Então, não desconhece, né, mas se nós estamos hoje nas alas coreografadas, que antigamente você sabe que era um preconceito, o carnavalesco não queria, não tinha diretor de carnaval como tem essas posições agora, mas a ala coreografada, antigamente, sempre era dita como deixa buraco, não canta, atrapalha a evolução da escola. É verdade. Entendeu? Então, nós botamos a cara para quem está chegando agora. E quem deu o pontapé inicial foi a dona Mercedes Batista. Então, todo o carinho para ela, então, jamais a gente poderá esquecer desse momento. Maravilhosa. Bira, vamos fazer agora um breve intervalo. Voltamos com o Quintas com Quintais, eu sigo conversando com o Bira Dense, e dessa vez vamos falar, sabe o quê? De Joãozinho 30. Voltamos com o Quintas com Quintais, e eu sigo conversando com o Bira Dense. Bira, você anteriormente falou de Joãozinho 30, que é uma referência, né? Que legado que o João deixou para você, como um profissional de carnaval? Mauro, eu, como eu falei anteriormente, eu com 13 anos, eu já tinha o foco do trabalho do João 30. E eu trabalhei com o João 30 há 20 anos. Diretamente, em produção de show, em viagens, esse tipo de coisa. Então, eu tenho o João, para mim, agora, próximo a completar 62 anos, se o Papai do Céu assim me permitir, o João é o meu mestre, é o Papa do Carnaval. É verdade. Entendeu? Não desmerecendo todos os carnavalescos, mas, como teve a Dona Mercê de Batista, que foi praticamente a protagonista das alas coreografadas, não desmerecendo o Sr. Fernando Pamplona, porque o João foi assistente dele, para quem sabe da história, quem acompanhou, e eu acompanhei toda a trajetória depois, até mesmo depois que ele saiu, foi para Brasília, que ele teve asquimia, esse tipo de coisa. Mas, João, para mim, ele é um mestre. João tinha umas sacadas totalmente diferentes. E naquele tempo, eu lembro, se você me permite, nós fizemos, que eu fui até convidado pelo Luciano, que você conhece, pelo Ramiro, que teve uma palestra lá na UERJ. eles me convidaram, depois eu fiz parte da mesa. Então, teve momentos, porque o que é verdade fica, porque, às vezes, as pessoas falam assim comigo, eu trabalhei com o Joãozinho em 30, aí eu fico olhando assim, a que momento? Quantos anos você tem? Você pergunta assim, né? Não é. Por quê? Ué, se você trabalhou, então você é mais velho do que eu, porque eu comecei, cedo, trabalhando com o João, enfim. Mas, João, que você falou que tinha uma estacada, e nós relembramos disso, ele pedia para poder comprar aqueles titões estampados, tu sabe dessa história. Tereza de Benguela usamos muito. Também. Eu estava no Abriela com o grupo biradense. E em 1997, com aquele carro todo negro também. Do Big Bang. É, do Big Bang. O campeonato da viradora. O primeiro campeonato da viradora, com a dona Thalita, esposa do doutor Manassa, e Paulo Rovers. Aí ele mandava purpurinar todo aquele titão. Aí esticava tudo no barracão, no barracão que foi mostrado aqui na Nível Benévo. Quando o repórter vinha lá, achava como tinha aquelas viagens, porque o João tinha um réveillon dentro do palácio, para o rei Rassanto, sabe disso. É verdade. E eu tive oportunidade, entendeu? Tinha aquele cortejo. E quando voltava, e ele comprava coisa aqui no Saara, as pessoas pensavam que ele trazia panos ricos de Marrocos, e não era. Então ele inventou muita coisa que agora, até placa, tem até dentro de barracão. Muitas das sacadas que hoje as pessoas usam no Carnaval, tem o dedo do João. O gigantismo de alegorias não tem melhor que ele. Iluminação. Iluminação teatral. Destaque em cima de cara. Destaque em cima de cara. O nu da mulher. O nu da mulher. O nu do homem. Comissão de frente coreografada, que antigamente não era assim um show, mas ele que começou a dar movimento em comissão de frente. Ele colocou guardiões no primeiro casal. Sim. Dóris e Elcio Peve. Entendeu? Ele era um inquieto, né? Justamente. E ele também, ele inventou muita coisa. Então, se as pessoas hoje, os carnavaleiros que hoje, né, estão aí em atividade, sempre tem uma continuidade de João Trito, até inconscientemente, que às vezes as pessoas não buscam o porquê. Quando já chega, já tem praticamente pronto, que foi a condição das placas, né? Sim. Que o Bruno foi o pioneiro nas placas. Está aí até hoje. Entendeu? Mas hoje, agora, cada barracão tem a sua máquina de impressão. Mas também o João, naquele tempo, ele já tinha esse negócio de placa, né? E aquela memória de elefante que você sabe muito bem. O João era um inquieto. Ele estava sempre... Eu trabalhei... Só para contextualizar, eu trabalhei... Não, a história é sua, é. Trabalhei com ele, o Tereza de Benguela, um ano. Foi a primeira vez que a Viradouro volta para as campeãs, né? E o João também era uma pessoa que nunca terminava, né? A cabeça dele... ele criava. A cabeça dele não parava, não parava. Ele mal dormia. Não. A vida dele era dentro de um barracão de coleção. Ele dormia ali dentro, ele se alimentava ali dentro, ele vivia dentro de um barracão de coleção. E ele, quando cochilava, né? Cansado, que antigamente era outro recurso que você sabe, o barracão não oferecia tantas condições assim, né? Hoje até a cidade do Samba se tornou-se pequena, mas ele estava lá no canto dele, quando vinha uma imprensa, ele já... É, quando ele volta para virador porque eu fui trabalhar com ele, eu e Vani Araújo. Vani. Né? E ele nos chamou e falou assim, olha, ele estava voltando daquele problema com o Flor da Manhã... Sim, 90... O último carnaval foi em 92, 93 ele fez show em Lisboa, no carnaval, e 94 ele assumiu o virador. Aí ele fala assim, olha, esse ano eu não vou dar nenhuma entrevista para a imprensa, vai ficar o encargo de vocês dois. Aí eu falei, João... não, 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 você e Vani que vão falar do carnaval. Eu não quero assunto com a imprensa porque eles me massacraram muito na questão do Flor da Manhã. Eu falei, tá bom. Foi exatamente assim, no primeiro clique, ele já, opa, testa comigo, e... E era ele. Falava, tinha propriedade, né? E o João tinha umas sacadas de enredo, né, Bíblia? Maravilhosas, né? Acho que aquele bojo cultural dele, aquela coisa toda era espetacular, né? Sim, sem dúvida nenhuma, entendeu? E ele cobrava das pessoas, né? Você se lembra que ele pedia para fazer uma coisa, ele ensinava a pessoa a fazer, então as pessoas achavam que ele não ia achar que ele tinha esquecido. Quando chegava lá, aquele negócio que ele mandou fazer, estava tudo no chão porque ele era desse. Aí ele tirava. Ele... Eu lembro uma imagem que ficou marcada, ficou como uma tatuagem aqui na minha memória. eu trabalhava com ele na Viradouro e a Viradouro tinha um andar de cima que era só para ateliê, enfim. E eu, às vezes, eu dormia no barracão, né? Eu fui solteiro, sem compromisso de filho, enfim. E aí eu dormia no barracão para poder, no dia seguinte, estar inteiro. Aí numa noite eu subi, porque eu estava ouvindo uns barulhos, eu subi nesse mezanino onde não tinha ninguém. Aí essa imagem ficou marcada que era de longe, assim, muito longe, era um lugar muito grande, muito alto. Uma alta de madrugada. É, estava o João sozinho, com foco de luz só em cima dele e ele simplesmente destruindo um chapéu que o Vani tinha feito. Ele olhava e rasgava toda a produção do dia porque ele não gostava. Ele... E uma outra estratégia que a gente começou a usar na Viradouro foi assim, porque como a gente estava com o Carnaval e a gente sentia que a gente dava dois passos, o João não gostava, voltava três passos. dava dois passos, o João não gostava, voltava. Eu falei, isso não vai acabar nunca. Nunca. Porque eu era muito hermético, ele era muito ligado a prazo, eu estava ali para isso. E aí um dia pintamos um carro da China, todo de vermelho, enfim. E aí eu falei, João, o que você achou desse vermelho? Ele olhou e falou assim, Mauro, este não é o vermelho da China. Não é o vermelho da China. Pode pintar tudo de novo. Aí eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso nesse momento? Aí o que eu fiz? Eu me calei, deixei o carro lá, ele fazendo tudo, tudo, tudo. Três dias depois, ele estava passando, João, o que você achou agora do vermelho? Era o mesmo vermelho. Ele falou, agora sim é o vermelho da China. Você chegou onde eu queria. Já entendi. Aí é assim que a gente conseguiu terminar. Pegou a manhã. A gente conseguiu terminar. O João era fantástico. Porque sempre quando tinha um tempo, ele nunca terminava. Só para concluir essa passagem do João, eu sempre faço esse relato. Em um ano de João 30, nada contra o Max Lopes, claro que não, mas eu tive uma noção exata do que era realmente o Carnaval. Nesse um ano, eu comecei a entender a dimensão do Carnaval, a importância cultural do Carnaval, a relevância dele com relação ao povo, à história, aos entendimentos. Ele consegue me passar no bate-papo, porque o João não era didático, ele conversava, passava as noites conversando. Ali eu comecei a entender uma coisa que ele falou para mim. Mauro, no Carnaval, tudo pode. Eu carrego essa massa para comer. No Carnaval, tudo pode. Então você faz loucuras, você sobe, você desce, você inventa, você usa todo tipo de técnicas. Porque no Carnaval, segundo o João, tudo pode. Tudo pode, é. Bira, vamos falar um pouco do seu pai. Sim. a importância do seu pai. Mauro, meu pai vai fazer agora, em julho, quatro meses de falecido. Eu cuidei da minha mãe, minha mãe agora em setembro completa dez anos. Eu sou um caçula de um casal de irmãos, mas minha mãe ficou doente, eu puxei a responsabilidade para mim, depois que minha mãe faleceu, meu pai também. mas desde pequeno, meu pai nunca desfilou. Era botafoguense, ia para o Maracanã, meu segundo time é botafogo, mas eu sou banguense de time, entendeu? mas meu pai nos levava, porque a irmã dele, eu tenho família em Padre Miguel, em Vila Vintém, a irmã dele desfilava, minha tia Alice, amiga de Soninha, saudosa Soninha Porta Bandeira, as duas trabalharam no Oliveira do Creme, no hospital, eram enfermeiras, e meu pai nos levava para Presidente Vargas, aquelas arquibancadas ainda, para assistir a minha tia, entendeu? Mas eu sempre, e fantasiado, minha mãe fantasiava a gente. Eu também já escrevi, muito fantasia. É, nós íamos para o desfile, fantasia. Minha mãe escolheu umas fantasias? Chinês. Chinês, Chinês? Eu já me fantasiai até de rin-tin-tin, que minha mãe comprou também. Ai, gente, está entregando a idade de todo mundo. É, chinês, eu tenho até hoje uma foto de chinês que eu vou trazer. Tudo de turuna, tudo da casa turuna, que não tem mais também, uma casa tradicionalíssima aqui no Rio de Janeiro, que favorecia também isso. Mas tudo aquilo, aquela magia, me encantava. Eu era pequeno, mas aquilo ali, entendeu? O próprio Carnaval do João, aquelas coisas todas, já me encantava. Então, o meu pai, ele nunca desfilou. Mas o meu pai era uma pessoa boêmia, a amizade do meu pai era com João Nogueira, Roberto Ribeiro, Sidney da Conceição, mas quem? Marcos Moran, que é meu tio querido, que até é meu vizinho agora, até eu tenho que saber como é que ele está para levá-lo para a feijoada, entendeu? A turma do meu pai era essa. E nós crescemos, através do meu pai, ouvindo todas as músicas de Samba e Enredo, Bossa Nova, Elza Soares e Miltinho. De berço, a musicalidade estava aí. A musicalidade, entendeu? Nos trouxe, meu pai era portelense doente, eu ia para a Portela e ficava dentro do carro, naquele tempo que eu não podia entrar mais, e podia deixar uma criança perto do carro, tinha umas barracas ali, a senhora já tomava conta, meu pai ia com a minha mãe, voltava. Então, o meu pai, a escola que eu tive do meu pai do Carnaval foi essa. Entendeu? Maravilha. Ô, Bê, vamos falar um pouco de comissão de frente. entre 97 e 2002. 2001 e 2002. É, você atuou como coreógrafo e gabaritou 40 pontos. Sim, sim, gabaritei 40 pontos. Por que o Bira não continuou nessa trajetória? Mauro, por que o Bira não continua nessa... Ideias eu tenho. Como dizia a minha tia, a minha avó, que meu pai falava, eu tenho um gosto, o que me falta é roupa. A minha avó, minha pai falava isso, que a minha avó sempre foi vaidosa, mas ela tinha esse termo. Eu tenho um gosto, mas o que me falta é roupa. Entendeu? Eu, antigamente, eu não tinha um tempo para fazer, né? Apesar que as comissões de frente, elas estão modernas, até agora, foi mudada a concepção de tripé, aumenta, tem, não tem, para o próximo Carnaval, com essa nova direção. Eu, quem introduziu o contemporâneo para a comissão de frente foi o Renato, Renato Vieira, ele me rendeu, eu fui em 2002, no Carnaval de Joãozinho 30, que eu saí dos Papagaios Amarelos, em 2002, o Renato entrou com o Carnaval do Vale do Rio Doce, que escalava aqueles monges, aqueles negócios todos, que era, foi uma inovação, que está fora do Carnaval também, que foi um excelente trabalho. As comissões mudaram muito. Mudaram, mudaram, antigamente era a Velha Guarda, o espetáculo à parte, a comissão de frente. saudando a escola, os balo-arte, mas só que depois foi entrando outra concepção, João 30, voltando, resgatando, que levou a comissão de frente dos negros para a frente de movimento, depois a Imperatriz entrou com jogadores de futebol, teve um ano que foi só de mulheres, a comissão de frente da Imperatriz, mas a minha concepção hoje para o Bira, entendeu, fazer comissão de frente, eu já não me vejo fazendo comissão de frente, nem até, como se você não me fez a pergunta, até como carnavalesco, a Curicica está... É, mas você fez belos trabalhos. É, querendo que eu volte, entendeu, mas eu acho que você, eu penso assim, entendeu, não sei se eu estou errado, eu acho que, quando eu faço as coisas, eu sou intenso pelo que eu faço. É verdade. tem que ser, eu tenho que ser, a minha escola é a nossa escola, eu não estou ali só para poder, que é o Bira que está coreografando, é o Bira que está sendo o carnavalesco, mas eu não me vejo mais assim, entendeu, eu acho que o grupo Biradense em si, ele me realiza profissionalmente, eu não vou dizer que não tem problema, eu aprendi também com uma amiga, ex-componente, que eles mesmos falam, é o Birete, né, que todos os componentes são denominados Birete, se me permite, foi um tenente que botou Birete, se tem um Chacrinha que tem suas Chacretes, se tem um Bolinha que tem suas Boletes, o Bira tem que ter suas Birete, tá certo, entendeu, mas eu não me vejo fazendo comissão de frente. Tá ótimo, Bira, a gente está chegando no final da nossa entrevista, quero te agradecer demais pela sua presença, pelas suas informações, seus esclarecimentos, mas sempre terminamos o programa com uma pergunta-chave, e eu me aproprio nesse momento de uma pergunta do próprio Milton Cunha, vamos lá, o que o Bira de hoje, o que o Bira de hoje falaria para o Bira de esse menino? Bem, eu não tenho o que reclamar, Mauro, eu só tenho que agradecer a Deus e o Sagrado das oportunidades que eu tive nessa minha trajetória, não só de vida, né, voltando rapidamente na parte militar, eu era militar e viajava com o Joãozinho em 30 que o próximo, o próprio quartel me liberava, né, e me liberava para dançar com Sandra de Sá, que eu fui bailarino dela também, foi outra oportunidade. Pois é, mas o que você diria para o menino? Lá atrás? Olha, eu só tenho a agradecer o menino que eu fui, a oportunidade, as portas que foram abertas, entendeu? Tenho uma gratidão muito grande, e esse menino de lá de trás que começou com 13 anos de idade é que me fortaleceu para o Bira 2024, completando 62 anos. Tá ótimo. Este foi Bira Dance no nosso Quintas com Quintais. Tchau. 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 Tchau.